Olá, bom dia, meu nome é Isabela, sou uma das autoras do trabalho e esse trabalho se trata de uma conclusão da nossa residência multiprofissional em patologia veterinária, onde a gente analisou alguns pontos-chave da nossa sala de necrópsia para saber se as nossas limpezas estavam sendo efetivas e quais seriam os melhores tipos de limpeza. E depois disso a gente ainda fez a parte de cultura e antibiograma para saber quais bactérias tinham lá e a quais antibióticos essas bactérias seriam sensíveis ou não. Nosso trabalho foi realizado nesse período de final de residência e é basicamente isso, espero que você ainda aprecie. Muito obrigada pela oportunidade de publicar na sua revista.